Olá meu querido quinto ano, vamos dando continuidade hoje terça-feira dia 25 de agosto seguindo aqui com os nossos conhecimentos e hoje nós vamos falar agora nós vamos falar de geografia e dos avanços da ciência e da tecnologia e ao longo da história da humanidade o desenvolvimento das técnicas e da ciência ele vem transformando a rotina da sociedade, transformando a natureza por meio de novas tecnologias essas transformações é claro que elas não acontecem de igual modo em todos os países ou nas cidades não, depende muito de diversos fatores, fatores ambientais, fatores econômicos, fatores ecológicos que vai variar e que vai definir como esse avanço vai acontecer então ele não é igual em todos os lugares e aí as imagens que a gente vê lá na página 17 retratam atividades semelhantes praticadas nos dias atuais com o uso de diferentes tecnologias e eu gostaria que vocês vissem e lessem o que está destacado em cada uma das imagens nós temos imagens de 2017, temos imagens de 2018, temos imagens de 2015 e aí tem uma atividade bem simples, após analisar as imagens expõe a sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas retratadas e aí ele faz uma pergunta lá na página 18 você sabe o significado de técnica, ciência e tecnologia? se você não sabia, agora você vai saber por quê? porque no seu livro tem aí respondendo técnica é um conjunto de procedimentos que possibilita aos seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura a caça, pesca e a extração de minerais como os metais utilizados para a fabricação de utensílios, entre outras coisas por meio da observação da natureza e das alterações que a sociedade provoca nos diferentes ambientes ocupados pelos seres humanos desenvolveram-se pouco a pouco conhecimentos científicos e esses conhecimentos foram essenciais porque eles foram aplicados em diversas ciências como a biologia, a história e também a geografia assunto que nós estamos estudando agora já a tecnologia envolve os conhecimentos técnicos e científicos acumulados após anos de observações e discussão que possibilitam a fabricação de aparelhos, máquinas e vão renovando procedimentos procedimentos em situação do dia a dia como esquentar a comida no forno comum ou em microondas armazenar alimentos que duram muito mais tempo na geladeira nos congeladores locomover-se pela cidade de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus nos comunicarmos antigamente só no telefone hoje nós temos as mensagens por escrito temos as chamadas de vídeo enfim, entre outros essas transformações, no entanto, não são iguais em todos os lugares em alguns lugares a tecnologia é mais favorável, melhor enquanto que em outros é mais lento, acontece de forma mais lenta biotecnologia o que é isso? são as tecnologias desenvolvidas com base nos conhecimentos da biologia é a ciência que estuda os seres vivos a mais famosa biotecnologia é a modificação genética mas muitas outras estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia por exemplo, em produtos químicos e de limpeza ou em remédios robótica é um ramo da tecnologia e cada vez mais da educação que se dedica a desenvolver robôs mecânicos com capacidade crescente de executar tarefas domésticas como a limpeza, jogos ou até mesmo trabalho profissionais repetitivos como o deslocamento de caixas e armazenamento de produtos de estoque nanotecnologia é o ramo da tecnologia que estuda a manipulação de partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu embora não possamos ver, esse tipo de tecnologia pode estar presente em aparelhos médicos, computadores e aparelhos eletrônicos e aí nós temos a inteligência artificial que é o desenvolvimento de computadores capazes de executar tarefas que exigem ranciocinho e por vezes desafios difíceis de serem solucionados é o caso de máquinas com programas de jogos de xadrez que tomam diversas decisões com base em cálculos como se fosse um jogador humano e aí nós temos o nosso saiba mais eu não vou ler para vocês porque eu quero que vocês saibam mais lendo essa partezinha tá meus amores? e depois da leitura nós vamos então fazer a nossa página 21 depois da leitura página 21 para vocês tá certo? então fica aí no nosso saiba mais para casa página 19 a parte saiba mais fica a página 20 e a página 21 até a questão até a questão 6 tá bom? beijão para vocês tchau tchau a quinta-feira a gente se encontra aqui para mais uma aula de geografia e aí e aí